Deixa eu falar com a Sofice, minha amiga? Fala. Minha amiga é blogueira. Você vai participar de um quadro agora que não é meu, tá? Mas você vai participar desse quadro, que é o Pimenta Nudo dos Outros é Refresco! No convidado, no convidado. A gente trouxe aqui Nudo Convidado. Mas você, outra vez, falou dos outros. Não, Pimenta Nudo do Convidado é Refresco. Dos outros é editado, Pimenta Nudo dos Outros é Refresco. Ah, então faz de você. O quadro esse também não é meu? Não, faz de você, amiga, vai. Dá a confiança. Pode vir, querida. Pode vir, sim. Amiga, vai, então. Obrigadinha. Então faz do seu quadro. Mas é que foi isso que eu... Tá, eu vou fazer o Lagrimas Veganas, então? Então faz. Porque eu não gosto de ficar dando confiança pra porcas, não, tá? Ah, então faz, palhaça. Eu, hein, que coisa. Vamos lá. Tem que achar isso aqui também, nossa. Ó, não me ajuda. Olha aqui, minha marmita. Olha a minha marmita, gente, da semana passada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que a blogueirinha falou ontem que eu não como aqui. Olha a minha marmita aqui, com catering da semana passada. Ó, olha a carninha. Carninha, batata, salada, leguminho. Abobrinha. Quem não come é ela, tá, gente? Ela pegou o básico, não tem erro também. Vai pegar o macarrão pra ver se é bom. Eu não como o macarrão. Tá, vai pegar o arroz. É muito carboidrato também. Olha aqui o que eu comi do outro dia. Almôndega, boba, broca. Chega, né? Que coisa. Eu não gosto de ser chamada de mentirosa. O quê? A comida da Ana Clara tá bonita. Viu? Mas eu como assim também. Que assim, blogueirinha? Eu tinha almoço aqui com você hoje. Pó pratão. Eu como pouco também, tá? Eu sei. Não, eu não como pouco, não. Eu como muito. Só que eu como muito verde. É, uma coisa mais color. Eu comecei com a Blô hoje, na hora que ela tava servindo, eu falei, nossa, tá levando pra quem comida, né? Eu falei assim, é porque aí ela pegou, comeu tudo e ainda fez uma marmitinha pra comer de tarde. Ai, amiga. Ah, é, João? E ainda fala mal do quê? Não, desculpa. Ele pegou dois lanches? Ele pegou dois. Ele pegou dois. E ele sabe que é um problema que pegar dois lanches, tá? Você pegou dois lanches? Pegou dois lanches. É que eu peguei pra uma outra pessoa, e a outra pessoa tinha pegado... Eu vi você comendo os dois. Mas eu comi os dois mesmo. Eu que gritei pra devolver, ele não deixou não, tá? A Dedeia comeu meu lanche hoje. Alguém ficou sem lanche. Porque eu não como. A Blogueirinha ficou sem lanche. Por isso que ela tem que comer uma armida. Vamos lá, gente. Tem uma seguidora aqui que tá com uma questão aqui. Vamos lá. Blô, eu tô apaixonado por um boy há um tempo. Mas ele nunca me deu muita confiança. Como eu sei que ele é muito fã de Green Day, fiz a loucura de comprar um par de ingressos e convidá-lo pra ir comigo. O boy aceitou, fez o fofo, e eu tava super feliz. Só que hoje de manhã, ele me pediu o QR Code do ingresso pelo WhatsApp. E eu passei. Agora ele me bloqueou. O que eu faço? Tô aqui na cidade do rock com ódio, querendo achar essa gay golpista fã de Green Day. Me ajuda. Não vai achar, né? Não vai achar, amiga. Não vai, desiste. Só precisa pedir alguém no palco pra falar, atenção, gay golpista. Gay golpista. Bom. E o pior que o pessoal fã de Green Day, gente, eles não são tão… Eles são meio introspectivos, sabe? Tem vergonha, emo, né? Assim, né? Não tô achando a galera introspectiva hoje, não. Não vai. Então vai lá. Ó, o pessoal tá dando tchau. O tchau era pra mim, ó. O tchau era pra mim. Uma forma, então, de ajudar essa menina. Vai, Ana. Ai, a forma é você procurar ali nas redes sociais, né? Ou então posta uma foto dele e fala assim… Me roubou. Ai, gay golpista. É… devolve meu ingresso. Ou também pega outros, amiga. Mas aí pegar outros fora do Rock e Rio é sacanagem, né, amiga? Porque a gay tá aqui dentro. Não, aqui dentro. Com o ingresso dela. João, você que é gay que já deve ter passado por uma situação parecida… E golpista, você que é gay e golpista. Você que é gay e golpista, você já deve ter passado por uma situação assim. Não, eu já passei com uma pessoa que eu ficava, que pediu umas roupas meio emprestadas. E na outra semana terminou comigo. Então, isso eu ia te perguntar. E aí não devolveu minha roupa. A Sofia nunca namorou, que nem eu. Sim. Mas vocês duas, que são muito namoradeiras. Mas você já beijou? Ah, tá bebendo? Só bebendo. Vocês dois te namoram muito? Sim, sim, claro. Vocês já deram um presente mega caro e depois separou? Eu não, João. Assim, eu nunca tive muito dinheiro, né? É agora que tá rolando. Não, mas é porque às vezes a pessoa sente vida, dá uma camisa de time e depois o boy larga, entendeu? Nunca me dividei, nunca me dividei. O João falou que ganhou 150 mil pra fazer o Rock e Rio. Mentira. Nossa, tá riquíssimo, né? Eu não falei isso, não. O que, Ana Clara? Tá riquíssimo, né? Você que tá especulando, você que tá especulando. Foca na Ana, fala de novo. Tá riquíssimo. E você, Ana Clara? Ela ganha mais que tu. Ela ganha mais que tu. Eu vi no olhar dela, nossa, tá riquíssimo, né? Ela tá há quatro anos, né? Ela tá há quatro anos aí na carreira. Nossa, tá riquíssimo. E você? Ah. Você ganhou quanto? Pra base de quanto? Mais de meio milhão? Não, chuta. Assim, o que você acha? Acho que 3,99. Pro 7 dias. De quê? Tu já fez um job que o seu figurino já foi mais caro que o alô que tu ganha? Nossa, que pergunta boa! Eu amei. Tu já fez, né? Já, Ana Clara. Ai, obrigada. Não fiz, gente. Não fiz, não fiz. Não fiz. É, às vezes acontece assim, sabe? Mas tudo bem também. É tudo certo. Quem sabe, né? Vamos ajudar a menina, tadinha. Então é isso, né? Soft, você faria o quê? Você quer beber? Olha, eu que sou beber… Eu realmente aproveitaria… Não tenho muita coisa pra fazer. Eu também aproveitaria. E esquece. Abaço de milhões, amiga. Ainda mais fica perto da blogueirinha. A gente cria uma personalidade do lado da blogueirinha que é uma personalidade que a gente não tem. Eu não sou assim. Não, mas é que às vezes acontece isso também, sabe? E você vai falar que não… Não tenho ideia. E ela taca e toca a barra nela, né? E às vezes são anos de carreira pra começar a ser valorizada, né? Anos de carreira. Pra usar um figurino multimilionário. Mais cara que o cachê. Mais cara que o cachê. Mais cara que o cachê. Cada um com seu cada qual, né? Acontece, gente. Normal também. Deixa eu achar aqui o nosso quadro Pimenta é um dos convidados. Tá. Deixa eu achar pra gente fazer. Porque, gente, não sei se vocês se lembram. Mas essa balinha aqui era pra gente fazer esse quadro. E era pra todo mundo odiar a balinha. Todo mundo ama. Eu mesma como umas cinco por dia. É, no dia três que eu vim aqui, ficou eu e a Valen aqui, ó. Comendo uma balinha. Sim! Ontem veio o Edu… Foi ontem? Foi o Edu, é. Foi ontem que ele veio. Ontem. Então, ontem veio o Edu, ele odiou a Bala. Foi o primeiro convidado que odiou a Bala. O primeiro que não gostou, verdade. Odiou, odiou. Deu certo, hein, galera. Olha, tem um aqui, mas eu acho que não é, tá? Mas eu vou fazer isso aqui. Tá. Com a ficha. Ficha dois. Sim. Vou fazer pros dois. Tá. Se não quiserem responder, também responde. É. É pra comer enquanto escuta… Não, é só você não quiser responder. Se você não quiser responder, você come bala. Ah, entendi. Tá. A gente tá apresentando, tá, João? Só pra você saber. É. Gente, tô andando muito com ela. Meu Deus! Hoje a gente tá meio dispersa, sabe? A gente criou a personalidade que a gente não tem. Tô andando muito com ela. Hoje a gente tá um pouquinho dispersa, mas… Hoje a gente tá. Mas o povo gosta. É um dia, gente. Um dia assim, de uma entrega… Incrível que foi todo esse… Quanto pior a gente tiver, mais o pessoal gosta. Mas é só hoje. Amanhã eu juro que eu vou estar melhor, tá? Eu vou estar bem. É, amanhã você tem que estar melhor, porque domingo eu não venho. Parana! Não vai vir, sim. Não venho. Já fica avisar da equipe. Vamos com tudo. Alguém do line-up do Rock'n'Ric, todo mundo ama, mas não te pega. Alguém? Tô pensando aqui… Ah, eu acho o Guns N' Roses, não me pega. Não veio aí pra mim. Jogou safe, né? A Sofia comeu. Hum, que delícia! E a palatém, Dua Lipa. Jamais, eu queria ser a Dua Lipa. Ela pensou em alguém aqui bem próximo, pra ela ter comido. Glória? Tia Rebelo. Agora é Groovy. Tia Rebelo, sai do estúdio. Sai do estúdio. Sabe o que aconteceu comigo? Já contei essa história pro camarim inteiro, você já deve até saber, né? Sabe quem veio falar comigo? Foi domingo… Ah, eu sei. Quem? Sabe aquele ator que fez Verdades Secretas 2? Qual deles? O Rômulo… Rômulo Estrela? Aham. O Rômulo Estrela veio falar comigo. E aí, né, eu tava assim, passando daqui. Ainda bem que você não tava do meu lado, que ia queimar meu filme. Aí tava saindo, né, tal. Aí o pessoal falou, ai, bloguinha maravilhosa, um programa incrível. Aí tá, né… Ela não tava bonita, não. Ela tava de capa de chuva e toquinha. Aham. Não, eu tô entendendo. Eu vou tirando as informações da história, eu vou analisando. Aí foi, né, ele pegou assim, tocou no meu braço, né… Aí fez assim… Não, mentira. Isso é mentira. Ele passou duas vezes, ele passou uma vez. Aí eu tava olhando, aí eu fingi que não olhei mais, sabe? Aí depois ele passou de novo. Aí, sem querer, eu tava secando muito ele. Aí ele ficou, olhei. Aí eu tentei fazer assim, sem querer. Assim, fingindo que não tava olhando. Aí foi, ele falou… Tocou assim em mim, pegou no meu queixo e falou assim… É… Olha, eu sou muito fã do seu trabalho, viu? Eu sou mesmo, tá? Sou mega fã do seu trabalho. Amiga, eu quase desmaiei na hora. Juro que eu não tava esperando, né? Sério? E você falou o quê? Eu falei… Ah, obrigado. Eu não consegui, sabe? Eu não consegui falar. Eu não consegui falar. Pode, poxa. Você tem que parar com isso. Gente, nunca que eu imaginava que ele me conhecia, sabe, gente? Mas a gente tem que melhorar isso, cara, na terapia. Você trava. Eu travo. Eu travo muito, entendeu? E aí foi, ele falou assim comigo. Aí… Aí a gente falaria já pra todo mundo, já. Já contei pra todo mundo, entendeu? E ao vivo agora. Eu consegui, mas ele não me seguia não, sabe? Mas tudo bem, eu não me importo. Só dele já ter me visto, eu nunca que eu imaginava, entendeu? Sim. Você viu Verdades Secretas? Uhum. Eu também. Fala uma cena que você gostou. O quê? Uma cena que você gostou. Ah, ele falou que teve muita entrega, assim, sabe? Eu gosto das cenas que tem entrega, entendeu?